Alex e Rodrigo, vocês agora estão com uma nova estrutura e a coisa acontecendo Quer dizer, uma nova turnê e realmente retomada a agenda de show lotada E graças a Deus... É isso aí Marcão E eu quero aproveitar para pedir uma vaga, ver se eu ajudo com a gente Ajuda com a gente, se Deus quiser Se o negócio continuar do jeito que está indo aí vai ficar muito bom para nós todos Porque você está junto Bom também, né? Isso aí Marcão Isso aí que legal, Matava Vê Ela também sabe xingar Nós xingamos o Cavabão no quê, rapaz, nesse programa? Depois de 3 anos fora do cenário musical aí, Alex e Rodrigo voltam agora com um disco novo Um cenário novo, uma estrutura nova E começamos a trabalhar já na região do São José do Preto E aqui é a nossa região, nascemos aqui em Mariluz, em Paraná, para quem não sabe E a gente tem um carinho muito grande por toda a região O povo nos acolhe com muito carinho Não só aqui, todo o Brasil também Toda televisão, rádio, revista, jornal Vê nos acolhendo com muito carinho Mas esse trabalho novo é um trabalho novo voltado para os universitários A gente está com novidade no sertanejo agora que é um blues Até hoje nenhuma dupla sertanejo gravou blues A gente gravou um blues agora e a gente vai estar soltando E é um disco totalmente novo E está na fórmula, vai sair já, está na bica aí o novo material Dez dias já para todo o Brasil Bom, entrou, entra por intermédio do Rostapro, você pode ver por aqui também Mas se não, o e-mail de vocês O site novo nosso www.alex.com.br É uma frescura também esse negócio né É porque é Mas antes era o Alex Rodrigo normal Não, Marcão Mas antes ele caprichou tanto e depois falou Para todo o Brasil Eu achei bacana essas paradas aí É, não é chique Pois é, cara do mar Vamos também Ué, eu tenho um negócio da homilogia também né Vamos festas Não, mas vai ser não A gente teve com um outro empresário que você conheceu Sim Saímos dela e tivemos que mudar uma A escrita do nome Não, tá certo Não gostei, não que é um empresário agora É meio homem É? É, é meio homem Pois eu vou mandar um abração para os nossos amigos da cidade Da São José do Teu Preto De toda a região Nosso... Valdemar Reis Divinidor do setor Rapada, vamos fazer um programão aí Nós tivemos Arassatuba De Guararapes, Arassatuba Onde a trajetória que fez tinha um carreiro Que a gente viajou por tudo aí Finalizando essas cavalgadas Foi show de bola Queima do olho Negócio chique demais Um abraço a todos vocês que nos acompanham também Na cidade Arassatuba Mas vamos lá que é uma conversa Que você tem que tocar Tá conversando demais Vai ser uma moda nossa Vai ser aqui o Samponeiro É o Samponeiro Vai como é que pode Esse cara tem que tomar um antitetâneo Olha uns brigas que tem aqui Cheio de tremaldeira A gente anda vacinando direto A gente anda vacinando A gente anda vacinando Calma Tá vacinando de vez de quando Você não tá usando brinquinha não? Não, eu não usei Vamos nessa aí Eu sou homem Não, não fala nada A gente dá processo Não vou nem falar Aquele é super nome Ah é o super nome Tá certo né Vamos ver o que? Essa é uma composição do Alex Quando fala coração Meu Jesus amarelo Coração também não fala mais Fazer o que? Fazer o que? Bora aí De onde vem esse amor? Tendo pelos foros Se ataca o coração De onde vem? Eu não sei Se é desejo Ou se é só paixão Tá bom de verdade Não importa a idade Paixão e loucura Paixão e loucura Sem desdobre e cura Amor e desejo Não se acaba com o beijo Quando a gente ama Se acaba na cama Isso é amor É paixão Roupendo barreiras Quando fala o coração De onde vem esse amor? Tendo pelos foros Se ataca o coração De onde vem? De onde vem? Eu não sei Se é desejo Se é só paixão Amor e verdade Não importa a idade Paixão e loucura As vezes não tem cura Amor e desejo Não se acaba com o beijo Quando a gente ama Se acaba na cama Isso é amor É paixão Roupendo barreiras Quando fala o coração Amor e verdade Não importa a idade Paixão e loucura As vezes não tem cura Amor e desejo Não se acaba com o beijo Quando a gente ama Se acaba na cama Isso é amor É paixão Roupendo barreiras Quando fala o coração Oh 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 Hoje, no mundo da plugagem, a gente está vendo muita gente se comunicar demais através das webcams da Adidas, dos MSNs, do site. E às vezes a gente percebe que o ser humano está perdendo a sensibilidade de poder abraçar, de poder sentir o calor. Eu não perco não. Não, é verdade. Eu não perco não, mas tem gente perdendo. O negócio está desarrumado. É aquela história, chega ao cúmulo, a gente está fazendo um registro aqui de, às vezes, para se comunicar com os próprios filhos e com a família, tem que mandar e-mail. Está por fora. É uma coisa interessante, mas é um registro simples, mas o jeitão de caboclo, como a gente ouviu no início do programa também com o peão do Vale Valentim, e a gente faz esse registro interessante. Mas vamos lá, Camão, do próximo peão, mais um. Falando nessa moda aí, Marcos, falando nesse assunto que você tocou aí, inclusive a gente está gravando uma música que fala Coração de Internauta. Coração de Internauta. Mas a gente nem sabe cantar ainda, não prender essa semana aí. Não, está saindo a minha? É nova também. Coração de Internauta. Não sai, não sai. O grande compositor nos mandou ela, inclusive mandou um abraço do Jefferson Parias, lá de Goiás. Ele é dono daquela música Grande Amor da Minha Vida, de Jean Giovanni, Grande Sucesso, e Fogo de Amor, do João Paulo Daniel. E por falar em Goiás, eu quero mandar um abraço à Cristalina, ao Adelmo Santim, também à Tia Natália, ao Elmar, a todos vocês que nos acompanham nessa cidade fantástica que é Cristalina. Muita gente aqui do sul do Paraná, do Paraná inteiro, do Brasil, aí plantando muito soja. Também Luiz Eduardo Magalhães, que era uma cidade chamada Mimoso, pequenininha, hoje é ponto de referência no interior da Bahia. Realmente alto índice de produtividade. Um abraço a todos vocês que nos acompanham no interior da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos lá acabar com a conversa? Mais uma? Inclusive a gente, tocando na ação de Goiás, vamos mandar essa moda lá para o Goiás. Por exemplo, o Jefferson Faria e todos os nossos amigos goianos. Não é, Marcelo? É mais ou menos assim? Com certeza. Deus me deu a chance de andar pelo mundo, de voar bem alto, de mergulhar bem puro, de dominão. Eu brinquei na neve, Sinaí e Japão, eu disse até breve, esse é meu país, sem comparação. Já tenho formato no coração, todo campo é lindo, pra mim tanto faz. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. As queim no Amazonas, barro de coral, me vendi nas dondas de areia em sal. Abracido em cantão, em São Paulo, ao sul. Já chorei em Minas, na montanha azul Esse é meu país, sem comparação Já tenho formado no coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Mas eu quero mais, eu vou pra Goiás Ouro de Rondônia, cor do Cari Peixe de Vitória, cor do Piauí Na cora do rio, viver carnaval A mulher de bronze, na rubanjaná Esse é meu país, sem comparação Já tenho formado no coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Mas eu quero mais